Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vocês estão achando essa luz diferente, né? Gente, eu tô aqui em São Paulo, vim pro evento da vela, cheguei agora 5 horas da tarde, aproveitei pra ficar um pouquinho em casa, almoçar com o marido, agora acabei de chegar aqui e eu vou começar a mostrar meu quartinho pra vocês. Eu vou começar pelo banheiro, sabe por quê? Tem fascínio pro banheiro. Adoro banheiro bonito e esse banheiro, sabe o que que tem? Banheira. Ai, eu sou uma pessoa tão feliz quando tem banheira. Eu queria já ficar ali dentro, ó, de morro até amanhã. Vai bem até amanhã de manhã da vela, que eu estou aqui pra ver os lançamentos da vela. Ó, aqui também tem um, tipo um closet assim, ó, que é bem legal e tem uma camona de casal enorme. Eu já fiquei nesse hotel um tempo atrás, quando foi do São Paulo Fashion Week do ano passado. Ó, já coloquei todas as minhas coisinhas aqui, ó, quartão. Coloquei aqui até a minha mochila. Hoje eu trouxe a malinha e trouxe a mochila. Essa mochila, gente, ela é da Minsbeck, ela é ótima. Tá cheia de coisa, tá com GoPro, livro, carteira, é... Powerbank, óculos de sol, uma mochila super grandinha, assim, ó. Ó, que cabe trouxe todas as minhas coisas e tem o presente da vela aqui. Vamos abrir comigo pra gente ver o que que tem. Que eu tava só pra me entregar. Curiosa, né? Ó, tem uma caixinha aqui. Olha que caixinha fofa. Olha o que que é. Ó, tô tentando abrir e conversar com vocês ao mesmo tempo. Ih, gente, acho que é brigadeiro. Acho que é brigadeiro. Ai, meu Deus. É, ai. É, brigadeiro. Ai, que delícia. Brigadeiro, gente, quem fez bolhasca consegue comer um, depois do tempo come outro. Ó, da Brigadeiria. Emotional Food. Ó, toda fofinha aqui o negocinho, ó. E o que mais tem aqui na sacola? Vamos ver. Aproveitar, né? Que vocês já estão aqui comigo mesmo. Vamos ver o que que tem. Ai, meu Deus. Pera aí. Ah, daquela linha SP Oil, sabe? Aquela linha que eu gosto. Ó, tem um... Tem um óleo aqui dentro, ó. Restauração, reestruturação e proteção. Elixir reparador, ó. Que eles deixaram aqui pra eu testar. E aqui também, gente, ainda tem uma cozinhinha. Olha, a gente dá pra morar nesse lugar, ó. Uma cozinha aqui atrás, ó. Tem micro-ondas. Tem piazinha. Esse quarto é muito fofo. Então, gente, agora eu vou me trocar. Porque eu vim com essa roupinha assim... Gente, eu tô apaixonada nessa camisa. Se deixar, acho que eu lavo e põe ela de volta no corpo. Eu vou me trocar com a minha amiga Patrícia, aqui de São Paulo. Que eu sou apaixonada na Patrícia. Essa é uma amiga de muito tempo. Vai me passar aqui pra poder me pegar. Então, eu acho que eu vou dar uma passeadinha com ela por aí no shopping, alguma coisa. Hora passear comigo em São Paulo. Beijo! Bom dia, minha gente. Acabei de acordar aqui no hotel em São Paulo. Eu tô no Jorge V e vim pro evento da Vela. E agora eu tô arrumando meu cabelinho. São sete e pouquinho da manhã. Daqui a pouquinho tem que tomar café. Porque hoje o evento é de manhã. Não vai ser a noite, como vocês estão acostumados a ver, tá? Então, fica ligadinho aí. E vem comigo pra ver todos os lançamentos da Vela. Ela é um aniversário de 135 anos, se eu não me engano, deles. E aí vai ter todo esse lançamento, tá? Pra mostrar a evolução da Vela no tempo, tá? Então, vem comigo! Agora sim, né, gente? Ó, arrumadinha. Já arrumei o cabelinho. Já fiz um make esfumadinho aqui. Passei o blush. Agora sim, né? E antes tava aquela cara de descabelada que acabou de acordar. Agora não. Agora já tô mais arrumadinha. Vamos tomar café comigo? Vamos! Gente, eu tô sentadinha aqui, ó. Vou pro evento já já. É... Tomei café rapidinho. Comi um pão de integral com ovo mexido, que eu adoro. E agora a gente tá indo lá pro evento, ó. Coloquei um vestidinho, a minha capa. Que eu amo essa capa. Ela é super estilosa. Coloquei um sapatão, ó. Um sapatão. Vamos ver se eu vou aguentar. Fala mais pra esse sapato. E a gente vai lá pro evento agora. Vem as novidades da Vela. E comemorar o aniversário de 135. 35 anos, tá? Beijo. Gente, o evento da Vela foi, assim, sensacional, sabe? Eles foram num evento, num lugar legal, com um monte... Com espaço bem grande, com uma área, assim, bem arborizada. E eles dividiram por setores. Então, cada setor a gente passava por uma marca. Primeiro, a gente passou pelo Elements, onde mostrou produtos naturais, para cuidar, assim, bem dos nossos cabelos, sem ressecamento, sem nada. Em seguida, a SP Oil, que mostrou o Liquid Hair, que é pra repor a massa de dentro do cabelo. Como se conseguisse reestruturar o cabelo todo. Como se conseguisse manter o cabelo novo de novo. Repõe a massa dentro do fio. E eu testei esse produto no final, lá no Studio W, e eu simplesmente amei. Depois, a gente foi numa estação de Vela, onde falou das novas tendências de cores. Falou do cabelo castanho, como o da modelo Isabel Goulart, que ele é marrom, com efeito mais clareado nas pontas. E também falou do cabelo masculino, usando trança, usando cóccius, uma coisa mais despojada, mais jovial. Tudo com Celso Camura. Então, foi muito legal de ver essas tendências de ir passando de passarela pra rua. Depois, no stand de Clayrol, a gente viu tudo que era de textura de cabelo, sabe? Algumas pastas, alguns sprays fixadores, umas coisas que dão pra modelar o cabelo. E depois você pode desfazer aquilo que você modelou, sem deixar o cabelo duro, sabe? Não é aquela rigidez do cabelo. Então, você faz um penteado. Usou o fixador, depois você consegue desconstruir e construir o outro, deixando o cabelo bonito do mesmo jeito. E uma coisa legal pros meninos, é que no Clayrol, agora, tem uma... como se fosse uma pasta mate, pro cabelo não ficar tão brilhante. Ficar um cabelo bonito, um cabelo bem modelado, mais fixado, só que sem acabamento de brilho. E por último, em Sebastia, a gente viu o Ricardo dos Anjos falando sobre vários tipos de cabelo, e penteados pra cada estação. Então, ele fez um coque bem londrino, bem lindo, a partir de um rabo, assim, nossa, ele fez em cinco minutos, gente. Um negócio, assim, extraordinário. Ainda colocou um lacinho depois no final, que deu um ar super romântico. Às vezes a gente nem imagina, a gente quer fazer um negócio legal pra uma festa e não sabe como sair. Ele fez só um rabo, um coque desse rabo, prendeu pra cima, pôs um lacinho, e uau, ficou fantástico o cabelo. E aí ele foi mostrando um cabelo afro, que eu amei, ele fez tipo um coque que simbolizasse um banana, só que num cabelo afro, às vezes é difícil você conseguir fazer esse trançado atrás, esse torcido atrás. E aí ele foi só, como se fosse costurando com grampo, e prendendo as laterais. E aí ficou um estilo moicano em cima, e ele pôs umas florzinhas, e até falou que eram florzinhas da 25 de março, mas que deixam o cabelo super lindo. E por último, ele usou um cabelo mais longo, que já tava modelado com babyliss, e só foi fazendo uma torção, assim, torceu toda uma lateral, puxando o rabo lateral, mas sem ficar tudo muito arrumadinho demais, uma coisa mais despojada. Então ele torceu a porção da frente, a porção de trás, e prendeu com laço de fita, assim. Então o laço de fita é que deu charme pra esse cabelo, e ficou muito, muito, muito legal. Eu simplesmente fiquei apaixonada nesse look, quero usar com certeza. Gente, o evento já acabou, tô aqui com a Maraísa, ó. A gente acabou de pegar os brindezinhos aqui. Tem um bolinho aqui, que até agora eu não sei se isso aqui é de comer ou não é. Tá tão bonitinho, gente, ó. Fito vela em cima. E tem uma sacola muito massa, sacola, ela é grandona, ó, tipo sacola de praia, cheia de divisórias, ó. E dentro tem o espaço de cada produto. Então tem só do Sebastia, da Vela e da Clairol. E eu adorei o esquema aqui, com caderninhos, com os produtos. Agora eu vou testar tudo, e aí aos pouquinhos eu vou contando tudo pra vocês lá no blog, tá bom? Então é isso, um beijo. Manda beijo, vai. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão, até a próxima. Gente, o evento da Vela já acabou. E agora eu tô aqui no Estúdio W com a Cida, né Cida? Manda um beijo. A Cida tá cuidando do meu cabelo, e eu vou experimentar os produtos da Vela, novos, na Unique de Rex. Deixa eu ver como é que meu cabelo vai ficar, já eu mostro pra vocês, tá? Gente, ó, finalizei aqui o cabelo já aqui no Estúdio W. Aliás, era meu sonho vir nesse salão. Vocês não me ouçam, meu sonho vir aqui. E olha como meu cabelo ficou fininho, gente, levinho, tá muito leve. Bem hidratado, ó, pra quem tem loiro também, ó. Bem, quem tem loiro. Gente, ó, muito bom. É um tratamento específico pra profissionais, mas tá... Nossa, que delícia, gente. Muito bom. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, visto as novidades aí de leve da Vela. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.